Muito bem pessoal, nós recebemos algumas cartas aqui, na verdade não é carta hoje em dia, hoje em dia nós recebemos e-mails, e o pessoal falando, pelo menos alguns fãs, no caso aqui o representante, o Antônio Carlos, muito bem, ele falou o seguinte, a nave do Sulo você acha que era o melhor? Ah, era o melhor capitão, a melhor, a mais bonita, a Excelsior era a melhor? Ele lutava karate, kung fu, espada, 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 poxa, o que que não era esgrimista? Não, não era esgrimista, não tinha artes marciais, poxa, então você, eu penso da seguinte forma, você é aquele que fala, deveria ter tido a série do Sulo? Deveria, perderam uma oportunidade, mas quem sabe um desenho animado sai? Agora, a nave do Sulo, pra quem não conhece, é essa aqui ó, NCC 2000 Excelsior, é uma bela nave. É, a USS Excelsior, ela vai aparecer pela primeira vez no filme 3, com NX 2000, porque ela ainda estava na fase experimental, que ela achava do grande experimento, porque era pra ela fazer transdobra. Ela tinha transdobra instalada, não tinha? Sim, mas não funcionou, porque na nova geração ainda não tem a transdobra, então ela falhou. Quer dizer, ninguém usa transdobra. Ela falhou, o motor de transdobra dela não deu certo. Mas essa nave é linda, ela parece um porta-aviões, né? Se você olhar por cima, ela parece um porta-aviões, ela é grande, ela é maior do que essa clássica? Ela é maior, ela tem 100 metros a mais que a... Nave do Keir. A nave do Keir, que é a nave do Keir, que tem 300. É, essa aí, 200 e 80, essa aqui, 400 e alguma coisinha. Quer dizer, é um quarteirão e meio maior, né? Um quarteirão e meio é coisa, hein? É por isso que quando você vê no filme 6 as duas andando juntas, elas não parecem tão diferentes, porque é só 100. Mas quando você vê ela perto da Enterprise D, que é bem maior do que a nave do Keir, que ela também não parece tão diferente, exatamente porque ela está entre... Ela está intermediária entre a Galaxy Class, né? Isso, e a Constitucional Class. O nome, inclusive, dessa classe é Excelsior. Excelsior. Isso, exatamente. Meu, é muito lindo. Em teoria, o Sol teria ficado muitos anos sob o comando dessa nave. Teoricamente, pelo cânone, pelo escrito, ele ficou pelo menos 5 anos, né? Exato. Ela também tinha aqui, ó, os disparadores de torpedos saindo mais ou menos onde sairia a classe Refit, certo? E os bancos phasers, ela tem bem mais bancos phasers, porque essa aqui tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Essa aqui, ó, ela consegue disparar por muitos mais vetores. Sendo que depois a Galaxy Class fez o rodízio de... Aí o sistema vai deixar de ser banco phaser para ser um sistema multidirecional. Multidirecional. Ficou lindo, né? Ficou legal. A gente teve essa ideia, foi maravilhoso. E o sistema defletor dessa nave da Excelsior é bacana pra caramba, né? É, o sistema defletor da Excelsior, ele lembra muito mais, ó, porque na verdade eles já tinham abandonado a parabólica. A parabólica. E colocaram o defletor ao estilo Refit. Boa, linda. Que é o defletor que vai ficar, né? Essa nave é linda, né? Quando o Sulu faz aquela cena inicial que ele explode Cronos, né? E ele recebe a onda de Cronos. É maravilhoso aquilo. Você viu, inclusive, ele, né? Na verdade, foi lindo. Uma vez ele veio pro Brasil, você sabe, e a gente levou ele almoçar. Não lembro direito no restaurante, até depois eu penso nisso. E no meio do almoço, era um almoço, tava uns quatro, cinco pessoas e ele. E aí a gente falou, pô, taquei. E ele era um cara boa praça pra burro. Pô, dá as frases, né, da Excelsior quando você era capitão, né? Só pra gente escutar a entonação, tal. Meu, ele levantou e montou a cena. Ele fez a cena no restaurante. A gente ficou assistindo. Deu uns três minutos ele fazendo a cena. Shields, shields, batendo, tal. A gente terminou, eu fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado de contar até eu. Ele terminou a cena, todo mundo lá, ó. Foi uma coisa louca, cara. Você perdeu essa. Todo mundo perdeu, só o Luiz que viu. Ele encenando. E outra, depois ele chegou pra mim e ele falou, eu quero ir pra Brasília. Brasília. Ele é arquiteto. Ele é arquiteto. Eu quero ver as obras do Niemeyer. Eu falei, putz grilo, né, meu? E aí o Paulo Gustavo arrumou as passagens e a gente passou um dia em Brasília juntos. Pô, isso foi muito divertido. Foi muito divertido. Mas isso é história do Capitão Sulo da Excelsior. E pra vocês verem essa história e outras histórias da frota, vai ter a convenção de 30 anos da frota. Exatamente. Fique ligado na convenção de 30 anos, porque você vai ter, como eu sempre falo, um pedaço da ação do processo. Você teve vários pedaços da ação, né, Antônio? Eu tive todos. Só não estava nos bastidores. Estava pra cá do palco. Não estava lá no fundo. Mas eu participei de todos os capítulos. Muito legal. Mas ela está aqui, ajudando a gente na academia. É isso aí. Então, pessoal da academia, mandem sugestões, tá legal? Até a próxima. Não era pra encerrar. Por quê? Vocês esqueceram de falar uma coisa mais importante da Excelsior. Ela tem serviço até o século XXIV. Então, ela tinha transdobras... Nossa, transdobras... Corta.